Falou que o Gumbap ta pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, o problema não tá no Gumbap, no trap e se na cima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vim de uma nem pra fortalecer na mão E nesse de um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Com o preço do plus, manda esses arrombado de Sampa com o rei Pode dar vários socos esquivando igual Matrix Mano, não releva que a cena é séria, porque aqui é um objeto como se fosse uma esfera Fala de guari, fala até de gibi, tá ligado truta que você é um otário Pode falar até de gibi, só que você é o Stanley, é o Stanley alienado Você não pega o cuzão, tá ligado farsa que eu faço até minha composição Fala da matriz, tenho de você, eu tenho dó Você não representa a raiz, eu lembro do mano bom de TGO Você não pega o cuzão, tá ligado mano que agora não se espante E hoje você retruta vai apanhar, igualzinho aqueles otários que acabou com a matriz Aqueles filha da puta daqueles punk Muito barulho, muito barulho Muito barulho, muito barulho E aí família, tá porra Poucas ideias caralho, bagulho é assim Por ordem de rima, vamos dar uma atenção na votação família Quem gostou das rimas do Ronaldinho faz muito barulho Quem gostou mais das rimas do GB faz barulho Com vontade família Só foco na votação família, foco na votação na humildade Quem gostou das rimas do Ronaldinho, faz muito barulho Quem gostou das rimas do GB faz barulho É, o bagulho deu Ronaldinho 1 a 0 Terminou, começa a gente É isso, várias copas Terminou Começa O cara está perdido De below Ei, ei Ei, ei Se cé ama essa cultura de improvisação Grita ele, não, ele, não Se exame essa cultura de improvisação Grita ele, não, ele, não Satisfação, Ronaldinho, tá ligado pra entender O beat agora vai até ouvir pra você entender Só que agora não vai conseguir compreender Se no Dragon Ball você parece o Dendê Aê, tá ligando, eu vou rimando Por isso que agora no freestyle eu sempre vou improvisando Porque agora tu é muito contraditório Esse é o Ronaldinho, vem na batalha sempre nos rolê aleatório Você não pega o fusão, tá ligado Por isso que agora nesse vi você vai sair finado É tipo o Ronaldinho, só que nem vem cantar de galo Porque na panela quem canta alto sai o mano baleado Mas você tá ligado, mano, ó, faço você desistir Quer falar que eu sou o Dendê, porque o Dendê é ruim de vadir Mano Mas você sabe, mano, que eu digo brincando com o flow Pois você não tá rimando, pois cê tá apenas um show Sabe por que do teu mundo explanando pra brincar Eu brincando com esse flow, dropando beat no sofá Mas você não entende, pois rima toçã Vai falar de Dragon Ball logo você é o T-Shin Tipo o T-Shin na batalha, cê é taxado Então para rapá, pois a rima é linda Você não vem pra rimar Sabe por que a rima é contundente Você é que nem eu no rolê aleatório Sempre te batendo aleatoriamente Aê família, muito barulho pra batalha Por ordem de rima, não fui eu Por ordem de rima, família Quem gostou das rima do GB faz muito barulho Quem gostou das rima do Ronaldinho faz muito barulho Ronaldinho 2x0 Obrigado